A GPM e a GCM estão à procura de criminosos que tentaram assaltar uma casa de um médico na cidade de Guaxupé. Ah é? Tentaram? Se tentado não deu certo, né? Então a onça bebeu água. Aí eu quero ver. Bota no ar. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal seguem na busca pelos suspeitos que tentaram invadir a casa de um médico em Guaxupé. A ação aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira, mas foi frustrada porque uma das vítimas teria conseguido pedir socorro. Na sequência, os criminosos fugiram. Eles tentaram o assalto após o insucesso aí, embrenharam na mata aqui próxima à polêmica. E desde então a gente estava tentando localizar o indivíduo aí, recebendo a solicitação aí. Também apoio com a Polícia Militar também. Estamos, acho que se não me engano, temos três viaturas aí da Polícia Militar, mais a nossa viatura da Guarda Municipal. O trabalho da Polícia e da Guarda tem apoio de um drone, porque a mata é bem extensa. Recebemos informações aí que o pessoal adentrou nesse quarteirão aqui, com apoio aéreo aí, com o drone, e nós estamos tentando localizá-los. Mas a informação chegou já há algum tempo e pode ser que eles estejam aqui, pode ser que não. Vamos tentar fazer as buscas aqui e tentar identificá-los também. Se alguém tiver qualquer informação também, nos ajude, ligue no 190, faça a denúncia. São três indivíduos, dois estavam armados. Muito obrigado.